Olá, eu sou a Tera Polônia Salles e no vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês sobre terapia capilar. A gente montou um centro super bacana aqui na Clínica da Barra, que a gente vai fazer vários tratamentos, vários testes. Eu queria apresentar pra vocês a Silvia Barreto, que tá coordenando todo esse centro e ela vai falar pra vocês um pouquinho sobre o que é isso. Então, explica pra gente, Silvia, o que é terapia capilar. Oi, tudo bom? Você que tá aí, doutora, é um prazer estar aqui, né, junto com você nesse projeto tão maravilhoso. O prazer é nosso. Então, terapia capilar é uma coisa que abrange o mundo, eu diria hoje, porque o cabelo não tá sendo mais visto como um adorno, né? Ele é um detector que você tem algum problema. Então, tanto a gente trabalha prevenção para não ter o problema, como também tratamos várias patologias hoje que o couro cabeludo tem, que o fio tem, né? Isso é muito legal, porque, inclusive, a gente hoje fala muito em prejuvenation, que é aquela coisa de fazer a prevenção do envelhecimento, né, do rosto e tal, do corpo. E o cabelo também a gente pode prevenir esse envelhecimento, né? Sim, olha só que bacana. Através do cabelo, a gente consegue prevenir até envelhecimento de algumas coisas nos nossos órgãos. Hoje tem exames que a gente puxa, né, quatro fios de cabelo e consegue detectar algumas deficiências no organismo da pessoa, onde a senhora entra, né, ajudando a suplementar, corrigir, a alimentação, o que que tá intoxicando. Isso tudo através do cabelo que vai ser feito aqui, né? É, isso é muito legal. A gente realmente pegou, assim, os melhores testes, o que tem de mais moderno pra trazer pra vocês e na parte de tratamento também, né? Com certeza, com certeza. Como eu falei, desde as patologias como queda, casca, ceborréia, psorídeos, dermatite, e o fio de cabelo que ninguém valoriza, né? E há tantas químicas no mercado detonando, corroendo, e a gente vai tratar tudo, o ser humano no todo, na verdade. É, o que é muito legal. A gente tem, assim, terapêuticos que são especializados em várias áreas, né? Porque é um tratamento personalizado, não é uma receita de bolo. O ser humano é único, tanto é que o cabelo mostra o DNA de cada um, né? Então, através disso, a gente tem uma equipe multidisciplinar, como a senhora, como dermatologista, psicólogo, nutricionista, né? Eu aqui, como a tricologista também, e a gente, com isso, consegue um excelente resultado. Isso, vai ser muito bacana, gente, porque todo mundo que vier, a gente vai conseguir fazer uma análise completa, fazer vários exames, vários testes, e poder prescrever, inclusive, shampoos e condicionadores, e tudo que a pessoa precisa usar de uma forma personalizada. Isso é muito bacana. Com certeza, porque cada cabelo pede uma coisa, um que é água e óleo, o outro que é massa. Então, a gente consegue fazer tudo isso aí personalizado, realmente, né? Legal. E aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas fazem química, vão à praia, e tem essa coisa de estar no sol sempre, sempre o fio fica detonado. Então, é muito importante, até antes de fazer qualquer química, antes de fazer qualquer procedimento no cabelo, dar uma analisada e ver se realmente precisa de algum tratamento pra melhorar a qualidade do fio. Com certeza, com certeza. E a prevenção, como a gente falou desde o início, uma dúvida que tem, como é que eu uso shampoo, né? Como é que eu uso, eu uso reparador ou não, de pontas? A gente tá aqui pra isso. Pois é, e aí, gente, a logística boa é que a gente vai, daqui pra frente, todo mês, pelo menos uma vez por mês, fazer um vídeo sobre cabelo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, e a Silvia vai estar mostrando pra gente tudo que pode ser feito, como a gente faz pra cuidar bem dos fios, os tratamentos que a gente pode estar fazendo, vai ser bem legal. Isso aí, qualquer dúvida, estou aqui. Isso, então não esqueça de deixar aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, e não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus